Aqui é Feirão de Imóveis, agora são seis lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na 9 de março, bem no centro de Joinville, mas tem Feirão de Imóveis também no bairro de Niriú, pertinho da curva do Nereu. Tem loja do Feirão de Imóveis também no bairro Aventureiro. Tem Feirão de Imóveis também no Paranaguamirim. Tem loja do Feirão de Imóveis na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta. E a mais nova loja do Feirão de Imóveis, esta em Piraberaba, com ofertas imbatíveis. Bom dia, Ronei. Bom dia, Fábio. E você tem mais uma loja aí para bombar na cidade, né? Feirão de Imóveis que esta semana preparou três super ofertas incríveis. Quem quer aproveitar e imobiliar a casa, precisa vir para uma das lojas. Me fale da primeira super oferta, Ronei. Olha só, sofá Moscou, retrato e reclinável, de R$ 999,00 por R$ 799,00 a vista ou R$ 10,79,90. Se quiser, dá para parcelar também através do crediário da loja. Crediário da loja, 24 vezes com a primeira parcela para 60 dias. E a segunda super oferta, Ronei. Segunda oferta, painel flash, opções de cores, acompanha suporte para TV de R$ 189,00 por R$ 159,00. Aqui dá parcelamento tanto nos cartões quanto no crediário da loja, porque aqui é Feirão de Imóveis. São seis lojas em Joinville. São várias lojas no estado de Santa Catarina. As melhores ofertas você encontra aqui para fechar o macote desta semana, Ronei. Roupeiro Caribe, duas portas e correr com espelho de R$ 1.719,00 por R$ 1.499,00 ou R$ 10,149,90. E dá parcelamento também através do crediário da loja. Você vem para cá, porque aqui é Feirão de Imóveis e aqui tem as melhores ofertas esperando por você. Tchau. Tchau.